Nós vamos fazer a chapa direta. Quem sabe o que é a chapa? Faz a chapa. Sabe não, Flávia? Vamos aprender hoje. Então, vai lá, bora aqui. Olha lá, chapa, hein, galera? O pé que tá atrás vai acertar o barrão. Mas diferente da bênção, que ele só estica aqui e encosta no peito dele, agora eu vou tirar o meu pé no martelo e vou bater o meu pé de chapa lateral assim, ó. Então, o objetivo é empurrar ele. Diferente do martelo que é bater, agora eu vou empurrar o meu pé de chapa lateral. Vou tirar ele pra minha frente, igual a bênção. Certo? E volto o pé atrás. Pro outro lado é a mesma coisa, ó. Bate e volto o pé atrás. Batei lá na mão. Bateu. Isso. O outro pé. Bateu. Isso. Beleza, galera? Dez repetições. Bora lá. Bora lá.